Salmos 91 Salmos 91 Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Um texto de mais de 3 mil anos, e nós estamos lendo aqui todos os dias, ao meio-dia neste canal. Pedindo para Deus guardar todos os nossos caminhos. Não deixar que a gente tropece com os nossos pés, em maus caminhos, em más decisões. Para que a gente se afaste do inimigo. Para que a gente se afaste de pessoas tóxicas, de pessoas que nos fazem mal. Deus está pedindo para mim, e para você. Fique com ele. Pegue nas mãos de Deus. Porque Deus quer o melhor para nós. E Deus estará com a gente, todos os dias de nossas vidas. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na angústia, no sofrimento. Deus estará conosco todos os dias. Creia, creia que Deus nos livra. Deus é o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. É nele em quem temos que confiar. Amados e queridos irmãos, que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Deus te guarde. Que Deus te dê saúde. Saúde para você ficar em pé. Para você fazer todas as suas responsabilidades. Para você cuidar da tua família, dos teus filhos, da tua casa. Para você cumprir a sua jornada de trabalho, no teu trabalho. Na tua viagem. Onde quer que você esteja. Deus se faz presente na tua vida. Diga sim, amado irmão e irmã. Diga sim, Deus. A minha vida pertence a ti. A minha alma pertence a ti. Todos os meus caminhos pertencem a ti. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Senhor, não deixe que eu pegue. Não deixe, Pai, eu cometer pecado. Não deixe, Pai, eu falar palavras que possam magoar alguém. Vigia, Pai, a minha boca. Vigia as palavras que saem da minha boca. Senhor, tapa meus ouvidos. Que eu não aceite lixo nos meus ouvidos. Senhor, cuida do meu olhar. Que o meu olhar seja o teu olhar. Ó meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta leitura do Salmos 91 neste canal ao meio-dia. Vamos juntos fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém. Se você está acessando o nosso canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Obrigado por nos conhecer. Este canal tem o objetivo de orar todos os dias. De falar com Deus todos os dias. E nós convidamos você para participar das nossas orações. Temos oração às seis da manhã, a oração de agradecimento pelo novo dia. Ao meio-dia, leitura do Salmos 91. Às seis da tarde, leitura do Salmos 23. Oito horas da noite, oração de agradecimento pelo dia vivido. E à meia-noite, nós temos uma oração da madrugada. O clamor da madrugada. Se inscreva no canal. Aperte inscrever-se. Depois você vai apertar o sininho. E depois você vai apertar a palavra todas. E você vai orar conosco todos os dias. Peço para que você dê o seu like nesta oração. Porque o YouTube vai enviar esta oração para mais pessoas. Então eu peço para que o irmão, para que a irmã, dê o seu like. Nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhando no teu Facebook, no teu WhatsApp. É muito importante, amado e querido irmão e irmã. Nos ajudar a levar a palavra de Deus a quem precisa. Vamos dar agora sete vezes o Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo de Deus. Obrigado. É só gratidão. É só agradecimento. É só agradecimento. Por tudo que Deus tem feito na minha vida. É só agradecimento. Obrigado, Pai, pela saúde. Estou tendo condições, Pai, de gravar esta oração. E enviar todos os dias para os nossos irmãos. Muito obrigado, Pai. Peço para que os irmãos ore por esse canal, ore por mim. Para que a gente não deixe de publicar esta oração todos os dias. Também quero aqui fazer um agradecimento especial a todos aqueles que estão nos ajudando a manter este canal no ar. Fazendo a sua doação de qualquer valor. O que você sentir no teu coração será de grande importância para nós. A chave do nosso Pix fica na descrição deste vídeo. Fique à vontade. Se você sentir no teu coração, nos ajude. Irá ser muito importante para nós, pois precisamos desta ajuda para manter este canal no ar. O nosso muito obrigado. Que Deus te dê em dobro. Em nome de Jesus. Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo todos. Família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. Os laços de família são muito fortes. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus dê saúde para a tua família. Que Deus cuide. Que Deus proteja. Que Deus blinde a tua família. Se tiver alguém doente, alguém com problema de saúde, cuida Deus. Cuida. Cuida. Cuida em nome de Jesus. Cuida. Proteja. Cuida. Proteja em nome de Jesus. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, proteja todas as famílias. Eu deixo aqui Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Que Deus abençoe as nossas famílias. Diga assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor.